Eu vou colocar em Galo Dada Justinho, depois de mais de 4 anos que eu encontro o Galo Fera, o seu bem, prefeito da Coutura. Onde você está, prefeito? Está bem, está bom demais. Melhor agora que a gente está se reencontrando aqui. Passou esse tempão aí fora, mas está vindo agora, está vindo para a Vaquejada. E encontrar você aqui no Rio Grande do Norte, aqui é o besta da Vaquejada. Esse momento todo especial é bom demais. Parabéns aí pela sua volta e sucesso no seu novo trabalho aí que você está produzindo. Em breve vai lançar, né? Mas, diante do louco de Deus, Nossa Senhora Aparecida e me abençoe. Fala meu povo, vocês que são inscritos no canal do Ratinho Locutor. Chegando aqui no Parque Dada Justinho, encontro uma grande figura. Amigo que dividia as cabinhas de loção. Mas há mais de 3 anos afastado, encontro aqui um amigo guindo ao Locutor. Prazer em rever, satisfação, viu? Prazer todo meu de rever os amigos. Volta a pegada aí, viu? Sucesso na sua trajetória. Sou seu fã, viu? Cara de primeiro equilibrado aqui, viu? A gente é muito verdade. Sabia dar um trabalho aqui. Eu estava chamando o Boi. E você é inscrito no canal. Se você não é inscrito, vai lá e se inscreve. Deixa aquele like, viu? Olha o portal esse aí. Muitas informações da Vaquejada. Você vai ficar por perto através do canal dele. Então corre pra cá e se inscreve no canal, vai ser cheio. Tchau! 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 Tchau!